Oi pessoal, tudo bem com vocês? Deixa eu ver quem está ali. Eu sempre gosto de ver quem está ali. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, vocês vieram! Que legal! Estão ouvindo essa música? Estão ouvindo os tamancos, os instrumentos, tudo o que está acontecendo? Pois é, esse é o fandango. O fandango é uma dança, é um ritmo e é da cultura do litoral do Paraná e do litoral de São Paulo. É uma cultura brasileira de raiz profunda que veio da mistura da música indígena, música africana e portuguesa. Os instrumentos que são usados no fandango são a viola, a rabeca, o carufo e vocês não vão acreditar que instrumento é usado. Os tamancos! Os tamancos são usados para fazer a dança e fazer a batida do ritmo do fandango. Hoje eu vou usar uma música que, na verdade, é uma canção popular que veio do Mato Grosso e eu adaptei o ritmo do fandango nela. Vamos aprender a fazer esse tamanco, esse sapateado do fandango? A introdução do cirio e o caranguejo, vamos fazer da seguinte forma. Entenderam? Eu vou fazer com a voz agora. E no meio da música vai ter uma parte O pé, o pé, o pé A mão, a mão, a mão Então olha só como vai ficar O pé, o pé, o pé A mão, a mão, a mão Vou fazer de novo O pé, o pé, o pé A mão, a mão, a mão Balancei a minha gente Bem no meio do salão Ai que bom! Entenderam? Vamos fazer junto agora com a música O Siri e o Caranguejo? O Siri e o Caranguejo São dois bichos engraçados O Siri quer ser temente Caranguejo delegado Mas não pode O pé, o pé, o pé A mão, a mão, a mão Balancei a minha gente Bem no meio do salão Ai que bom! O Siri e o Caranguejo São dois bichos engraçados O Siri quer ser temente O Siri quer ser temente Caranguejo delegado Mas não pode O pé, o pé, o pé A mão, a mão, a mão Balancei a minha gente Bem no meio do salão Ai que bom! O Siri e o Caranguejo São dois bichos engraçados O Siri quer ser temente Caranguejo delegado Mas não pode O pé, o pé, o pé A mão, a mão, a mão Balancei a minha gente Bem no meio do salão Ai que bom!